Fala galera, tudo certo? Estamos de volta aqui no canal e galera, estou novamente aqui no GTA V Online pra trazer mais uma corridinha pra vocês galera E hoje estou aqui com uma corrida muito da hora, que é o Mega Jumping em queda livre galera Corrida aqui de super, certo galera? Estrala aquele like aqui embaixo pra fortalecer Opa moleque, não dá nem de postar minha graninha cara Se fodeu Caramba galera, Insanely Hight, que é uma corrida ponto a ponto, certo? Estou com mais 3 pessoas aqui, corridinha do Jumping Eterno mano Caralho que da hora, galerinha 3, 2, 1 e partiu filhão, bora galera, vamos lá Bora caralho Começando aqui o Mega Jumping, cara que insano isso aqui, muito da hora Ó, vou fazer aqui minhas tretas aqui já bicho Vou fazer minhas tretas pra ganhar velô aqui ó Ih rapaz, me passaram bicho Que isso moleque, ela tá me copiando é? Ah moleque, eu tô com mais 3 pessoas bicho Opa, eita porra Eita porra, acho que o mais certo é a gente ter pulado bem longe mesmo galera Cheio de exclamação aqui pra fuder Talo, até no talo com a gente Eita rapaz, ó, vou me fuder Ih rapaz, eita porra, bora galera, vamos lá Negócio que tá insano, Insanely Hight Gui Oliveira que está em primeiro Beleza ó, o Mega, nossa filhão Que isso moleque Caralho moleque, essa corrida aqui ela tem só ponto a ponto, certo? É bem rapidinha, mano que da hora isso aqui cara, vou cair retão ó Ó, pimbo, eu vou cair melhor que ele Quer ver ó, pimbo, ah cara Eu queria que ele tivesse caído Igual uma batata, mano Pra ele se fuder moleque Então galerinha Vou terminar aqui em second Mano, que corrida da hora galera Insano, nossa mano A queda livre é muito alta Galera, like aqui embaixo Estrala aquele like, estrala aquele inscrito também Não se esqueça galera, meu twitter também tá aqui embaixo Link na descrição galera E até a próxima Valeu, fui!